Música 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 3, 2, 1, vai lá no ar Vai Léo da Horde Lá vai Léo Vai Léo, bate tempo mano Vai Léo Vai Léo Vai Léo Você tá bem Léo? Não perde tempo no Mataburro Que gata segunda Foda Vamo die água Vamo die água Vai Léo Cuidado no Mataburro Cuidado no Mataburro Vai Léo Cuidado no Mataburro O que é isso? O que é isso? Ai, caralho! Ai, caralho! Cuidado! Que isso? Meu Deus! A gente tá pronto! Meu Deus, meu Deus! Nossa! A pega! Alguém te salva! Ai meu Deus! Eu tenho a câmera mais barata! Obrigado, meu Deus! Me leva a rodinha! Eita! Como você conseguiu, Léo? Pô, eu perdi o controle! Pô, eu vou parar! Eu ganhei! Ganhou! Ganhou um bispo apagar ali! Nossa, acho que você é muito... Ô Thiago! Ganhou um bispo apagar ali! 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 Ai, viado! Ah, viado! Putz! Agora fudeu! Agora fudeu! Ô, viado! Eu freiei a moto, viado! Pode derrubar! Não, não, mas foi sem querer! Peguei bem no escape, mano! Manda aí, mano! Manda aí, manda aí, manda aí! Viado! Pô, eu vi que ia cair na moto, sabe o que eu fiz? Freiei tudo e me ajatei! Olha o óleo, olha o óleo saindo da moto! Olha isso, olha aí! Vai, 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 vai! Tira aí, tira aí! Você que bateu no meu braço? Ah, tá bom! Olha, ajuda aí, Léo! Tá morrendo, cara! Pô, tô nas costas, o pancado que eu dei! Viado, você pulou, mano! Me ajuda aqui, ô Thiago! Tá aqui! Viado, tá... Não, foi um pouquinho... Batei na... Ah! Não, 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 não! Joga, não! Eu tô com um papel aqui do Elton que não põe nem uma! Eu juro pra vocês, ó! Pega a moto aí, gente! Ô, ninguém vem salvar eu! Tô com maior dor nas costas que eu acho que até quebrei! Viado, você pulou de... parece um circo! Ah! Parece de circo! Tá chovendo do nada! Tá chovendo! Vai, 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 vai moer a moto! Tira, tira! Vai moer a moto! Vai, vai, vai! Aqui, empira aqui a moto! Empira a moto! Vai moer a moto! Não tá passando porra nenhuma! Tô nervoso! Joga a rabeta aqui! Aqui, dá quieta! Isso! Puxa, puxa! Força, força, força! Vai, Thiago! Ô, a moto tinha ficado sério! Tinha volteado, desgramado, empurrou! Ah, não foi eu não! Eu nem vi! Ô, eu consegui frear a moto! Você viu? Você viu o que eu fiz, né? Na hora que eu vi que eu ia cair! Mano, eu saí da moto, freiei, coloquei o pezinho... Ganhou, mano! Ganhou! Ganhou! Ganhou, hein, pai! Ô, coloquei o pezinho na moto! Mas eu vou falar, quem foi o que mais ferrado foi o Jota, mano! Sério? Ah, mas agora eu tô até triste! Não, não ganhou nada! Quem perdeu foi o Renan! Foi o ganhador ruim, mano! Comecei a ter assistido com o Leandro! Tira da chuva, cara! Não passa! Que que é isso? Os dois! Tira da chuva pra não moerar, mano! Tomar nos óculos que fossem que empurrou, né? Foi, Gato! Foi! Foi sim! Você bateu no meu braço, hein! Você vai cagar aqui! Viado! 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 Ajuda a empinar, pelo menos! Vamos! Vamos pra sair um pouco da água! Não, mas vamos tirar de pé da piscina um pouco! Não vou! Viado! Viado! Você viu o jeito que você voou! A moto travou! Filler gate! Ai, que chão quente! Que isso? Ai, que chão quente! Oitão de água tá saindo aqui? Quer pegar uma chinela aqui? Não, 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 não! Tá, agora tá menos frio! Nossa, viado! Que nicho! Ó, e eu fui tão bom, mas tão bom que eu nem morei a parte de baixo mesmo, ó! Leo, você tinha feito tão certinho, mano! Vai! Já! Vai! 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 Otário! Vamos aprender! Não fui eu! Nossa, o Leonor, na hora que ele viu que ele errou, ele tipo, deixou a moto tão certinho, mano! Só porque você foi pior que o Renato! Só porque você foi pior que o Renato! Não foi um pouquinho que bateu no meu braço! Você viu que foi ele que bateu! Só que... Mano, o Thiago ganhou por milésimos do Renato! Você ganhou! Milésimos? Milésimos! Ele fez um minuto e um em um pouquinho! Você fez um minuto e um em menos um pouquinho! Ah, molecada! Não, será que eu não ia tirar o óleo dela, mano? É, mas você não vai enferrujar tudo! Tá com cloro, a piscina! Foi o Cecinho! Ah, não! E nem fui eu! Ah, não! Você tava na competição! É, não é! Já vim fazer nada! Se fosse andando! Não tem problema! Era o risco que eu coloquei aqui na beira na piscina, né? Mas tava caindo já! Mas eu vi que ia cair! Eu enganei com isso! Foi que a moto já caiu! Aham! É! Eu vi que eu ia cair! Eu parei a moto! Coloquei até no pezinho! Vamos tirar o óleo! Vamos! Segunda vez que essa mini moto caiu na piscina! Não! Não! Eu não compro o C, mano! O Léo fez o imaginável! Ele foi ver! Ele viu que caiu a moto em... O Léo tem... Não sei o que! Essa mini moto da outra vez foi ele também que caiu! Deixa eu testar! Da outra vez foi ele que caiu também! Não! O seu pai ia ter a moto, pai! Eu perdi o controle! Da última vez que eu sei que ele caiu! Eu tava acelerando... Ah, não! Aquela vez eu peguei e pulei na piscina! Pulei! Tá que grudou! Você pulei! Não! Eu me machuquei! Você bate esse joelhão bom seu aqui! Ah, então! Eu voei! O que aconteceu? No dia que eu pulei com a moto do Renan, eu pulei! Foi sacanagem! Foi sacanagem! Hoje não foi! Não! Você tinha enterrado a minha xijota! Eu vim e pulei na piscina! Não é outra casa ainda isso! E agora, mano? Doeu, hein? Vamos fazer o seguinte! Vamos... Sabe o ciático? Nervo... Nervo asiático? Nossa! Ele não pegou pra texer? Não! Tô perdido, mano! Eu já em verdade nem perdi o rumo! Vamos colocar ela ali, ó! Pra nós tirar o óleo! Nossa! Eu ainda tirei o tênis! Eu vou pular na piscina! Então! Amor! Você tem nesse tênis! Vamos tirar o óleo dela! Eu falo que... O ruim quando entra água... É que ela... Vocês me conhecem! Eu não gosto de zoar as coisas aí! Ela entra água tipo por dentro do quadro! Aí é perigoso... Eu já por de dentro pra fora! Isso! Na hora que tá andando, então... Quebrar um quadro desse! Já pensou? É! Não é um modo de corrida, mas... Não é cara! É isso aí! Vamos tirar o óleo dela! Vamos ver o que aconteceu! Se ela vai pegar! Provavelmente não! Vai ter que tirar... Vou fazer igual da outra vez! Vou tirar o tanque! É bem facinho! Tira o tanque! Tira a vela! Bate na partida ali! Troca o óleo, né? Já era! Vamos lá comprar um óleo novo, né? O que não pode é deixar ela pousada de um dia pro outro! Ah não! Daí... Pelo menos esgotar o óleo tem que fazer! Então bora lá! O que você compra lá? Dois litros de óleo, né? Pra fazer duas trocas! Cara do céu! Essa moto aqui, se eu não me engano... Vai um litro de óleo mesmo! Um litro tá vendo a tampa aqui! Olha o tanto tinha isso aqui! É quase cinco litros, mano! De água e óleo! Vamos ver se vai ter água na vela agora! Bora! O óleo foi você que tirou, né? Foi eu coxa! No tanque tava cheio de água! O tanque resgatou? Uhum! Rapaz, eles são vocês! A equipe nobre, né? A equipe nobre! É! Então bora! A equipe nobre junto com a equipe Fiorini, né? Só que a equipe Fiorini é reduzida, né? Renan, eu tenho um desafio pra você! Se você não comprar, eu vou comprar esse ano! Ou uma Mini ou uma moto grande elétrica de motocross! Comprar uma moto elétrica! Aparece toda vez no meu Instagram uma moto elétrica! Tch, Maria! Parece que tá... Você balangou aí! Não sei o que é o Thiago! Comprar essa moto elétrica lá então! Cuidado aí, né? Olha o meu pipô! Olha o meu pipô! Nossa! Nossa! Meu Deus! Tirou o calço hidráulico! Ah, essa parte é a parte mais legal! É mesmo! Mano, acho que é isso, ó! Tirou o calço hidráulico! Tirou o calço hidráulico agora! Vai botar o óleo e botar a vela de novo agora você vai pegar! Já era? É mentira! Agora o negócio aqui, ó! Sem tirar fica travado ali! Você tá rezando, né Thiago, pra pegar, né? O quê? Tô nada! Eu sei que vai pegar! Não tem medo não! Foi sua culpa, né? Não foi! Se estragar, o que eu vou fazer? Mandar na conta? Não, ó! Bota o óleo certinho, hein! Depois a gente troca a terceira! Olha o bom! Olha o bom! Fala zaca! Nossa! A Mobil nem patrocina nós, né? Não! A Mobil nunca patrocinou! Mas olha lá! Tem parceria com a Vans, legal, hein? A Vans direto veja lá o negócio da Mobil! É que o nosso ramo é tudo, né? Não é só moto! É! Carro, bicicleta... Ó! Foi, apertou, né? Não precisa tirar a água daqui, né? Porque... Até sair água, né? Sai mesmo! Sai de verdade! Esgotou o cabrador, né? Foi! O cabrador esgotou? Ele tirou a mangueira e virou ela de ponta cabeça! Saiu... Mas tem que soltar... Vai ter que tirar da cuba, né, Renan? Qual cuba? A cubinha de baixo dele! Ah, Renan! Só os mecânicos... Isso aqui é uma cuba, ó! Os mecânicos entendem, né? Ah, não! Isso aí! Tem um ladrãozinho aqui do lado, né? Rápido! Tem um ladrãozinho aqui, né? Isso aqui é bom que você esgota toda a gasolina que tem no cabrador! Isso aí eu tô aprendendo também, viu? E ela sai aqui embaixo, ó! Lá! Sai aqui, ó! Ó! Por água isso aqui, ó! Aí você liga aqui a torneirinha... Foi isso aqui tudo água, mano! Então agora vem aqui, ó! Pô! Tem que as torneiras de avião lascas, né? Pra poder lavar um pouquinho o tanque, ó! Jogou aqui! Ela é dois tempos? E vai sair lá embaixo, né? Não, né? Quatro tempos mesmo! Quatro tempos! Vai lá, vamos ver! Ah, tô pingando, tô pingando! Ó! A água é mais densa, então ela desce mais... É, a água fica... Fica pra baixo ou pra cima? Fica pra baixo, né? Água, né? Mais pesada, né? Ficou pra baixo! Ficou pra baixo ou fica pra cima? Quando estoura a plataforma, sobe o óleo, fi! Ai! Você já entende o óleo da fábrica, né? O que sei... A quem de óleo entende de tudo! Petróleo! Não dá pra sair na água, hein? Aí, beleza! Agora a gente faz aqui, ó! Fecha aqui! Fica pra baixo ou pra cima mesmo? A água! Embaixo... Eu falei, quando você joga ela no mar, ela boia! Ficou pra baixo, parecendo que tem chão ou outra, acho que... Aqui também é bom atirar, né? Olha só, dá uma olhada em aqui, vamos ver, isso aqui é um suspiro, suspirito ó, nossa! Isso aqui é bom tirar né? Caramba, isso aí é o verdadeiro ladrão. É da caixa de ar esse aqui. E é isso né cara, agora é a caixa de ar. Ajudou, liguei aqui, ligado? Opa, só para ver se a vida é só ficar brincando. Aí beleza, não foi nada, agora a traseirinha aqui ó. Nós estamos mexendo em um deck né, caiu uma chave aí para baixo, fechou. Assoprou aqui? Entende, ficou até zonzo o menino. Batei e peguei, olha o Zé. Agora eu batei e peguei viu Thiago, se fazer a cagada que você peguei. Bate que vai pegar. É, vou pegar o óleo primeiro. É isso? É, vai fazer estourar. Você não ia ligar sem óleo não, olha lá, olha lá, Thiago vai pagar ó. Olha lá. Sabe quantas semelhas que vai? Que vai um litro certinho ó. Tá escrito aí? Tá escrito. Vai lá, chega aí. Um pouquinho para o santo. Vou colocar um óleo ó, bem bonito. Meu Deus do céu, eu fiz cagada. Um buraco hein? Ah, o Gugas falou que o óleo fica por cima né? É. É, para ficar mais parecido um pouco com a minha. Não vai fazendo. Tô tentando consertar mano. Tô igual a Rodioki. Meu Deus aí, igual a coisa. Igual a Rodioki viu. Oi, cadê o povo aí? O Renan, será que se você colocar Jack Daniels ou essas bebidas, funciona mesmo? Na moto? Não. Na moto. Solta. 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 Parece que ligou ela. Deu o calço hidráulico. Se fosse na hora de dar a partir, ia chegar a ganhar fogo. Deu o calço hidráulico. Tá com calço hidráulico viu Léo? Agora eu queria uma... Rapaz, que cheiro de óleo dois tempos na frente. Cheiro de óleo dois tempos? Queimado. Pegou a toalha para isso aí mesmo. Aqui ó. Ah, mentira. Não, não. De quem é essa toalhinha? Não sei não. É firma rapaz. Essa toalhinha é da equipe nobre daí. É firma, rapaz. É firma, é forte. Essa é avental. Firma é forte. O que é isso aqui? Dá firma. Dá firma. Dá firma. Ave Maria. Dá firma. Dá pro Gabson limpar a falca agora. Toma Gabson. Vai. Vai gueto. Então vai, agora é hora de pegar mano. Bateu, pegou. Ninguém entendeu, mano. Rapaz, do céu. Bateu, pegou. Pegou? Agora primeira. Bungando, mano. Bungando, ó. Arque ele. Aí saiu. Mas a água tá evaporando. Gente, vai. Tá evaporando aí, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Que loucura, né mano? O baguim cai na piscina? Você troca o óleo e bate e pega. Bate e pega, é. São Paulo Jets. Fica vazá, que fi. Se fosse em Honda, esse fizzota aí... Ah, que acontece com aquela sua moto de costa hidráulica em tudo lá? Triumph. Ah, Triumph? É boa, né? É boa. Só não pove água. Só não é submarino, né? Tá brincando, eu até passei em Rio. Claro que ficou de boa, ela nem foi aqui. Mas é do caixa d'água. Então é isso, molecada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, caixa d'água não, caixa de ar, né? Vamos esgotar o óleo pra nós ver como é que vai sair, comprou dois litros pra isso aí, é pra eu limpar. Vamos fazer outro vídeo, vai lá, chá. Já funciona no dois minutinhos, né? É. Aí nós esgotamos aqui, vamos ver como é que vai sair o caldão de leite. Ah, você vai trocar o óleo de novo? É, pra dar uma limpar tudo dentro. Ah, entendi. Porque se você deixar o motor com água, ele enferruja tudo o cilindro, mas num dia é puro. Vai ficar com cloro, a piscina. Você vai trocar de novo o óleo fora e vai colocar outro óleo e aí vai ficar zero. Isso. Ah, entendi. Aquele óleo eu vou jogar dentro da piscina. Aquele ali é café com leite, né? Dá pra você moer o pão ali. Então aí, já nós vamos. Então bora lá, molecada, vamos... Segunda troca. Vamos tirar aqui, pra nós ver. Cuidado que o óleo tá quente agora, hein? Como é que tá a situação do óleo? Então bora ver aqui como é que tá a situação do segundo óleo, né? Do dia. Sai com alta. Nossa, velho do céu aí, ó. Leite condensado puro, mano. Mas aqui vai ter que dar umas três trocas, né? Coisa aqui, molecada? Não, pelo menos a água nós tirou, né? É, não. Agora vai... Coisa mais. Ah, não. Cada ligada dessa daí é um pouco de água menos aí no sistema que já fica melhor. Porque a água ali no esrolamento, a água no cilindro, mano. Isso aí enferruja do dia pra noite. Mas já desceu tudo? Não, coloca reto ainda. Tem mais. Aí, ó. Ai, meu Jesus! É quase. Então é isso, meus amigos. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, infelizmente. O Léo fez uma façanha de cair na piscina e deixar a moto ali sem cair. E aí o Thiago veio e fez essa cagada. Então é isso. Tamo junto. Olha nóis, e... Uh, uh.